acertam Petrolina tá gravando aqui um vídeo da Constituição Civil muitas casas aqui ó gente aí tem tanta casa aqui 16 casas aqui é no Corme Damião Petrolina Repórter Sertão Petrolina Repórter mostrando aqui a Constituição Civil água aí pra trabalhar fazer a massa petoneira ali uns animais ali aqui fica bem perto do aeroporto vamos ver se você consegue clicar aqui as portas dessas casas né se vocês gostaram do vídeo inscreva-se no canal e deixe um like um abraço para todos os meus seguidores que assistem meus vídeos aí no YouTube né da Sertão Petrolina Repórter Fui